Nome dos finos tubos ramificados por onde ocorre a respiração dos insetos Alternativa A. Laringes B. Traqueias C. Faringes ou D. Esôfagos Alternativa correta é Traqueias Nú. Nada a nadie Nú quiero que nadie lo sepa Alternativa A. Descir B. Digas C. Dijeras ou D. Descias Alternativa correta é D. Digas Como se chama a água mineral rica em enxofre Alternativa A. Sulfurosa B. Potável C. Destilada ou D. Poluída Alternativa correta é Sulfurosa Despirocar é o mesmo que Alternativa A. Desmanchar B. Enlouquecer C. Aspirar ou D. Adormecer D. Adormecer Alternativa correta é Enlouquecer Pilar é o mesmo que Alternativa A. Amontoar B. Lixar C. Carregar ou D. Furtar C. Carregar ou D. Adormecer D. Adormecer C. Carregar ou D. Adormecer D. Adormecer D. Adormecer D. Adormecer Alternativa Alternativa Correta é Furtar Obrigado.